Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Acaba de chegar aqui em Manicoré A Lancha Poliana Holanda Música A Lancha Poliana Holanda A Lancha Poliana Holanda Música A Lancha Poliana Holanda Momento do desembarque dos passageiros E vocês assistiram a chegada da Poliana Holanda Da Lancha Poliana Holanda aqui em Manicoré Música 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 Música